Continuam as buscas, meus amigos. Até agora, nada de Anderson Mota Protássio. O terceiro dia foi marcado pela decisão da polícia de aumentar o número de cidades em que as buscas estão sendo feitas. Vamos ver agora a reportagem de Adriane Bittencourt. Sapeca na tela. No terceiro dia de buscas ao Anderson Mota Protássio, a polícia decidiu aumentar o raio de atuação. A partir de agora, os trabalhos acontecem em Abadiânia, Alexânia, Cocalzinho de Goiás, Águas Lindas, Padre Bernardo, Leopoldo de Bulhões, Silvânia, Corumbá, Teresópolis, Goianápolis, Anápolis e Pirinópolis. Isso porque de domingo para cá, é possível que ele tenha ido para qualquer uma dessas regiões e até mesmo que já tenha saído do estado goiano. Na madrugada desta quarta-feira, a possibilidade de um tiroteio agitou a rotina dos moradores daqui. Tudo teria acontecido a cerca de 10 quilômetros do centro de Abadiânia, numa região rural. Um chacareiro contou que quando chegava na sua propriedade, o veículo dele foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele disse que revidou com cerca de nove disparos ouvidos pela comunidade que mora ali por perto, mas não viu de onde partiram esses tiros e nem quem foi a pessoa que atirou. Essa possibilidade, no entanto, já foi o suficiente para que os moradores daqui, que já estão amedrontados, ficassem ainda mais apavorados. Dá medo, muito medo, né? Porque eu saio para trabalhar de madrugada, 3 horas da manhã, dá medo. Ainda moro perto de uma roça, né? Que atravessa estrada de chão, dá medo, muito medo. Também durante a madrugada, uma tentativa de arrombamento à residência assustou os moradores da comunidade rural de Abadiânia. Diante desses acontecimentos, a dona Alzenice, que mora numa chácara a cerca de 7 quilômetros do centro, disse que não volta mais para casa, até que o Anderson seja preso. Aqui na região. E aí, como é que está sendo aqui a rotina para vocês? O que mudou? Não mudou nada? A senhora se percebe mais cautelosa em alguma coisa que a senhora faz? Está com medo de alguma coisa? Como é que tem? Muito medo, estou com muito medo. Porque antes que ele deu os tiros essa noite, eu moro lá naquela região, né? Eu moro na chácara. Então, eu principalmente não volto para a chácara. Por causa disso. Enquanto ele não for pego, eu não tenho coragem de voltar para a minha casa. E aí a senhora fica onde? Pai, eu vou ficar aqui em Abadiânia e vou embora para Anápolis, porque eu não posso ficar aqui. Eu estou com criança e eu não tenho como ficar aqui. Nós vamos todos ficar na cidade. À noite nós vamos ficar, não tem condições de ficar lá à noite. O Rui, que é pedreiro, também está assustado. Ele evita sair de casa o máximo possível. Perigoso lá na roça, né? Porque o pior que está acontecendo é lá, né? Tanto receio se justifica nos crimes do último dia 28, em outros delitos que o Anderson, mesmo muito jovem, já cometeu ao longo da vida. Neste depoimento, referente a uma tentativa de feminicídio que ele cometeu em Goianápolis, no ano de 2019, o homem se mostra frio e até desdenha do que aconteceu. Eu queria entender por que você estava rindo até agora. Em um dos trechos, inclusive, ele admite fazer uso abusivo de álcool e também de drogas. Você usa há quanto tempo? Desde criança. Desde criança? Que idade? Desde os 12 anos. Com tudo isso, chegamos mais uma vez a uma pergunta que ninguém gostaria de fazer. Afinal, onde está o Anderson?